Fala meus amigos, eu sou Flávio Guita Básica, o canal que se faz o que não paga A dica de agora, que eu vou dar pra vocês, é só minha chave codificada, minha chave quebrou Quem acompanhou o vídeo viu lá, né, que eu troquei a ignição todinha, gastei 26 reais Um serviço que dava 400 e poucos reais, né, se alguém fosse lá fazer manutenção, trocar chave e tudo Então é isso, tá? Dizer pra você mais uma vez, se você tem que ter um dinheiro pra gastar Mete a mão na massa, vai lá e não paga, não tem problema, tá? No meu caso eu tô economizando, então eu tô dando uma dica pra vocês que podem passar pelo mesmo problema, tá? Quebrou a chave, gente, mandou fazer outra, né, o que eu fiz aqui, ó Essas chaves são caras, tem chave no mercado aí que custa até 800 reais, né, dependendo do veículo, tá? Então aqui, ó, mandei fazer a chave, ó, agora ele não liga, por quê? Porque o code tá na caixinha, certo? Então a gente vai ensinar aqui o passo a passo pra você tá aproveitando isso aqui, tá bom? Se futuramente você tiver com dinheiro sobrado aí e quiser gastar aí 400 reais, vai lá e faz, tá? Mas vou mostrar pra vocês como é que faz aqui o passo a passo, muito fácil Pra quem tem dificuldade aí sobre, né, o que tá acontecendo com o seu carro da ignição Dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu tô ensinando passo a passo como trocar o miolo O que pode ser aí o seu veículo, tá bom? Muito legal Então eu vou fazer aqui, acompanha aí, tá, afinal que o vídeo é bem curtinho, valeu? Meus amigos aí, ó Fez a chave? O que que você vai fazer? Liga o fogão aí, vai esquentando, né? Virando de um lado pro outro Pra você tá aproveitando somente essa parte aí da chave, tá? Você vai observar que vai começar a ficar molezinha Só com a pontinha, não é a parte da borracha não, tá? E aí você vai vir com o alicate e vai retirar Então é muito fácil, muito prático Você vai ver como é que é muito fácil tirar aí com a pontinha do alicate Tirou essa parte 1, ó Colocou, ó, puxou, certo? Essa é a primeira parte Agora, meus amigos, o que que você vai fazer? Mesma coisa na chave cold que você tem aí, tá? Vai esquentando aí de leve, tá bom? Só a pontinha Não coloque a caixinha, tá bom? Pra não estragar o cold, não estragar o alarme É isso aí, ó Mesmo processozinho Vai esquentando Rodando de um lado pro outro com muita paciência E depois você vai fazer a mesma coisa Você vai vir com a pontinha no alicate E vai puxar, tá? Então é isso Vamos pra terceira parte Ó, puxou Tá vendo? É um pascozinho mais duro, mas ó É tranquilo de tirar Ó Ok? Tirou, resolveu Vamos pra terceira parte Viu aí, gente? Ó Descolhei Fui lá, esquentei, né? Puxei as duas chaves, tirei do cold Se você quiser ficar com a chave E encostar essa caixinha lá Quando você for ligar o carro O carro vai ligar, tá? Só você encostar a caixinha sem a ponta, né? Ele já vai fazer a ligação Mas o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu coloco a chave aqui, tá? Encaixa no mesmo buraco que tava a outra chave E encaixa O que que eu venho aqui agora, gente? Eu dou uma aplicação de cola instantânea Não sei se vocês conhecem aí, né? Super bom, Andy Essas colas fortes, tá? Não sai, gente É... Sinceramente Eu dou uma de mão Deixa secar bem Depois dou mais uma camadinha por cima Isso aí, ó Ficou com sua chave boa, tá? Se você... O ideal É que você dê uma limadinha Aqui, ó Tá vendo aqui nessa pontinha? Eu vou dar uma limadinha aqui Pra ela entrar mais, tá? Então o ideal é fazer isso Então aqui onde tá essa bolinha aqui, ó Eu vou cortar ela, tá? Pra que ela entre mais aqui, tá bom? Mas é isso Eu vou finalizar a chave Eu vou tirar uma foto Vou botar no finalzinho do vídeo Espero que vocês gostem É uma economia bem legal Pra quem tem outro tipo de chave aí Também pode economizar Porque se você for fazer uma chave dessa aqui, né? Que custa em torno de 25 reais Não adianta Porque você tem que comprar a caixinha pro Gold Então pra caixinha pro Gold Você vai gastar nenhum dinheiro aí Dependendo do seu carro, tá bom? Então é isso aí Aí que se faz aqui não paga Mais uma dica aí pra você legal Quem tiver dificuldade com ignição aí do seu carro Problema, chave quebrada Dá uma olhadinha no vídeo 1 aí Valeu, fica na paz Entra no nosso canal aí Compartilha Um abraço Viu aí, meus amigos, o processo? Descolhei lá Esquentei Puxa um pouquinho Vai soltar, tá? Da chave que eu mandei fazer também Você vai lá Vai esquentar Vai soltar, né? Então com aquela pontinha Você vai colocar na outra Muito fácil, ó Com essas colas Essa cola aqui, ó É uma cola instantânea muito forte Tipo do Superbonder, tá? Então é isso Vem aqui, ó Vem aqui, ó Coloquei, ó Colei Não solta, gente Fica muito fixo Eu dou duas aplicaçõezinhas Enfio a chave ali, tá vendo? Vai ficar a valinha aqui Então só você encaixar a chave Show de bola Já liguei o carro Fiz o teste Tá perfeito o estado Porque o Gold tá aqui dentro, né? Então já aproveitei bastante, tá bom? Espero que vocês gostem Essa é uma dica muito legal E é isso aí Vamos que vamos economizar Se inscreve no nosso canal Compartilha nossos vídeos E chama a família aí Que tem muita dica boa Valeu, gente? Se faz o que não paga Um abraço